Sua pele é mago, seu sumir do som Na partida última, que é pra tudo o carnaval Viu, irmão? Prazer, peraí, pesa! Prazer, peraí, pesa! Vai te abrazar, se for que não te pegue, não é mago Viva! Aê! Carro de foco! Ataque foco! Ataque gostoso! Eu quero mais! Agora! Que morena vim, é! Moleca difícil, é! Que morena vim, é! Moleca de bicho!